Boa noite, Porto Velho! Mais uma vez, o programa Porto Show no ar nesse sábado, agradecendo a Deus e agradecendo aos colaboradores. Vamos entrar no ar aí com apoio cultural do Concafé, Café de Ariquemes, Zogbe, Administradora de Imóveis, Vidraçaria Horizonte, também Laboratório Alphaclin, está com a gente, Ótica Azevedo, Art Transfer, a Estância Malvinas, lá de Ariquemes, com a gente e muito mais. Hoje teremos Sérgio Gomes, jornalista e cerimonialista Sérgio Gomes. Teremos a tropa da Teatro de Bonecos, da Tia Vavá. E para encerrar, Banda Bom de Beijo, com um repertório muito bom para você. A partir de agora, Porto Show Online para você. Assista agora, aqui na Rima TV, canal 5.1, programa Porto Show Online com Marcelo Melo. A valorização do artista local, do empreendedor, do amigo empresário. Programa Porto Show Online com Marcelo Melo. Expec. 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 Expecence. Expec. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri com você, no programa Porto Show. E, lógico, agradecer sempre esse convite e falar um pouquinho de história. E contar a história é comigo mesmo. É isso aí. O Sérgio Gomes já há muito, né? Está aí nos eventos também, na rádio, bem tradicional da rádio, mas também já passou por emissoras de televisão. É um cerimonialista bem conceituado na cidade. Eu quero que você conte pra gente. Há quanto tempo e como é que começou essa tua caminhada na comunicação? Nossa, ela é incrível. Inclusive, até aproveito, eu gosto de falar um pouco dessa história do início, porque eu sempre fui um bom vendedor. Tudo que colocasse pra me vender, eu vendia bem, vendia com muito entusiasmo. Isso eu me destacava sempre. E quando eu me destacava sempre, às vezes o patrão ficava um pouco meio enciumado. Eu acabava ganhando dinheiro mais do que o patrão. E isso fazia com que o patrão diminuísse minha comissão ou coisa parecida. E eu percebi que as portas iam se fechando, porque o patrão começava a atender o cliente, aquela coisa toda. Mas destaca que a porta se fechava naquela empresa pra abrir outra oportunidade. Aí, lá vai eu pra outra oportunidade. E assim, mesma coisa. Sucesso. Começava de novo o ciúme. Diminuía a comissão. Ia pra outra oportunidade. Numa dessas e outras, nas minhas orações diárias, eu pedi assim, dá um trabalho que eu possa desenvolver. Que eu possa realmente trabalhar de forma assim, que eu possa ter esse luxo sem ter que depender da outra pessoa. E aí eu assisti a uma palestra. E a palestra foi mais ou menos três dias de workshop. E a pessoa falou assim, olha, trabalha com aquilo que as pessoas mais te elogiam. Se você trabalhar com aquilo que as pessoas mais te elogiam, você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. E aí eu atendi o telefone, né? Lá, nossa, que voz bonita e tal. Falava na festa, fala, Sérgio, dá uma palavra na festa, no aniversário. Gente, olha só, a cerveja tá ali, o bolo tá ali, o churrasco, cada um por si, cada um se sirva. E na hora da festa, da balada, vamos nessa, vamos dançar todo mundo. Enfim, a festa era um sucesso, tudo organizado e tal. E aí começaram a querer a minha presença pra fazer uma mensagem ou outra pra alguém que tava fazendo aniversário. e também a minha presença nas festas pra poder fazer uma animação. E aí veio aquele pensamento do palestrante, falou, ó, trabalha com aquilo que as pessoas mais te elogiam. Foi quando eu comecei no rádio. E aí eu comecei no rádio 89, na rádio Caiari, isso já oriundo de um estágio da Fundação Rede Amazônica. E a Fundação Rede Amazônica, eu falei, se eu tenho essa técnica, então vamos aí aprimorá-la, né? Fiz um curso técnico de locução e apresentação na Fundação Rede Amazônica em 89. E em 90 já tava estagiando, em 89 mesmo já tava estagiando na rádio Caiari. E aí, Marcelo, não parei mais. 18 anos de rádio Caiari. É isso aí, olha, parabéns por esse começo de história. Mas vamos começar tomando um cafezinho? Tudo é bom com café, né? Uma conversa, uma brinda aí com café. Nova parceria do programa Porto Show, direto de Ariquemes. Nosso amigo Edivaldo, obrigado por essa parceria. E, ó, com café é sucesso. E com café as conversas até fluem com mais facilidade, né? Obrigado aos amigos que estão com a gente. Mas vamos continuando um pouquinho. Aí, da rádio, que estilo era o teu na rádio? Fazia jornalismo? Fazia programa popular? Como é que era? Eu sempre gostei do jornalismo. Eu sempre gostei de ir na rua, fazer entrevistas, sempre gostei de estar em contato com as pessoas. Eu sempre gostei disso. E aí, de imediato, fiz alguns programas lá na rádio e fui convidado para apresentar o Jornal de Integração de Rondônia, do qual eu lamento muito, muito, de não termos mais todos os dias das sete, sete e meia, ou das sete e meia às oito. Mas, sim, nós tínhamos o noticiário do rádio, do qual eu fiquei lá há 18 anos. Lógico, não só na apresentação. Aí começamos a fazer também a editoria, começamos também a preparar o jornal, reportagem de rua. E aí foi uma trajetória fantástica. Paralelamente, na Rádio Caeria, além do jornalismo que era pela manhã, eu comecei a apresentar vários programas, como A Bronca é Sua, A Ajuda é Nossa. Comecei a apresentar também um programa Show da Tarde. Show da Tarde era uma audiência tremenda. Inclusive, o Show da Tarde, nós fizemos, assim, história, porque eu me inspirava muito nos radialistas que eu escutava. Por exemplo, Osmar Vilhena, que, lamentavelmente, nos deixou há pouco tempo vítima dessa doença que está prejudicando muita gente. Osmar Vilhena foi... Naquela época, o Osmar Vilhena iniciou no rádio e ele fez um programa de auditório. E eu era pequeno, mas eu lembro, assim, como era a dinâmica e dava certo a audiência total. Eu lembro também do Douto de Franco. Nossa, como eu escutava o Douto de Franco, aquela voz áspera, aquele personagem incrível. E isso vai me criando uma série de coisas. E o Show da Tarde, nós criamos o Rádio OQ. Ou seja, era um vídeo OQ. Você cantava através do rádio ao vivo. Criamos também outros quadros, como não diga alô, diga Show da Tarde, coisa que fazem na televisão. Fizemos no rádio. Nós ligávamos ao vivo. E se a pessoa atendesse, falasse Show da Tarde, ganhava um kit alimentação. Não falava cesta básica, não, porque já iam rotular o programa com uma questão de assistencialismo. E eu falava um kit alimentação patrocidado pelo, então, Empório Lacerda, que dava uma cesta básica muito grande e colocava os mocotóis pinhaços em cima e eu colocava numa motocicleta que eu tinha, em cima do tanque, quase que eu não conseguia ver por onde eu ia. E eu fazia questão de entregar pessoalmente. E aí eu falo isso, Marcelo, que eu fiz muitas amizades. E o programa teve uma repercussão muito grande. Deixou de ficar só na redoma da rádio e criou... Foi sucesso por muitos... Então, 18 anos na rádio, interessante. 18 anos. E hoje não é qualquer um que consegue se manter tanto tempo assim. Hoje tem o modismo, é uma onda, é DJ, locutor DJ, faz eventos, ou então entra para a política. Essa questão é o cara vira locutor, vira apresentador e já quer entrar na política. E essa parte de cerimonialista? Depois a gente volta a falar da rádio. Como é que surgiu isso? A questão do cerimonialista foi a mesma coisa. Fazendo esses eventos, reunindo com todos. e depois da brincadeira, comecei a organizar, escrever todo o roteiro. Escrevi o roteiro, combinava com a pessoa como é que seria. E aí foram feitos 15 anos, inclusive até dou um beijo para a minha prima Ayla, que foi a minha cobaia. A Ayla foi o primeiro 15 anos que eu fiz. Hoje é uma fisioterapeuta renomada aí, Ayla Kshan. E ela deu esse start. Todo mundo gostou isso? E todo mundo gostou, então vamos. Aí foi quando providenciei um terno, providenciei outras coisas, microfone, enfim, aquelas outras matérias necessárias. E comecei a desenvolver a atividade cerimonial. Marcelo, a atividade cerimonial cresceu tanto, tanto, que fui convidado para atuar no cerimonial público. E aí fiz formação pelo CNCP, o Comitê Nacional de Cerimonial Público. Tenho formação também pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional, que pertence aí à Presidência da República. Então sou especialista também, não só em cerimonial privado, como 15 anos, casamentos, formaturas, também sou especialista em cerimonial público. Atendi aí os governos recentemente, o governo final do governo Carlinhos Camussa, não tanto, mas atuando especificamente no início do governo de Roberto Sobrinho, por dois mandatos, também atuando no governo de Mauro Nazif e com sucesso absoluto. A questão do cerimonial também foi atendendo outros órgãos, como agora, recentemente, a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, a Fiera, como chefe cerimonial da Fiera, e tantas outras atividades. E a atividade cerimonial, Marcelo, ela cresceu tanto, mais além do que a atividade até de próprios jornalistas, sabe assim? E hoje você tem que entender o seguinte, nós temos que, nós somos da comunicação, você está no rádio também, mas também está na televisão, estamos aqui, mas se precisar fazer uma atividade externa, uma atividade que requer comunicação, você vai atuar também. Então hoje o cerimonial, eu sou mais conhecido até mesmo como cerimonialista, mestre de cerimônia, agora juiz de paz, eu sou juiz de paz eclesiástico, celebro casamentos, do que até mesmo jornalista e radialista, mas as duas estão realmente muito ligadas e eu tenho muita honra disso. A gente sempre fala, lá na rádio, aqui na TV também, quando a gente faz o que a gente gosta, nem parece trabalho, se a gente faz o que gosta, imprensa, jornalismo raiz de Porto Velho, que a gente fala, a gente conhece muitos amigos nossos nessa área, que a gente gosta e vai evoluindo. E agora como juiz eclesialista, como fala para a gente? É juiz de paz eclesiástico. Fala para a gente. O juiz de paz eclesiástico com esse, com todas as mudanças que nós tivemos, foi necessário ter essa profissão e essa atividade que temos um conselho, tem todo um amparato legal, uma legislação que, por exemplo, se dentro da igreja católica, hoje existe uma nomenclatura, que os padres não celebram fora dos locais, dos tempos religiosos, somente na igreja e assim outras atividades, outras denominações religiosas também acontecem a mesma coisa. O juiz de paz eclesiástico tem que ser ligado a alguma igreja, tem que ser ligado a uma questão religiosa, tem que ter bases religiosas, é feita uma formação profissional, é feito todo o critério. Nós celebramos casamentos, o casamento vai ser no clube, no sítio, na fazenda ou em qualquer outro local, nós vamos lá com a benção de Deus e celebramos esse casamento. Os protocolos de entrada civil nos cartórios continuam sempre da mesma forma, que são necessários são questões litigiosas, que precisam ser cumpridas, os proclamas e tudo mais. Mas a questão da celebração, você contrata Sérgio Gomes pelo 92945161, nós vamos lá celebrar seu casamento com muito amor e com a benção de Deus. Interessante esse ponto. Quero falar para o Sérgio também, o Sérgio faz parte da comunidade de São José Operário, um programa na rádio que é apresentado por ele às quintas-feiras, mas de segunda a sexta tem esse programa lá. E o padre Adilson mandou um vídeo aqui para falar desse evento que vai acontecer dia 1º e dia 2º. Só que eu vou botar esse vídeo, a gente já segue daqui a pouco mais um pouquinho do Sérgio Gomes com a gente. Obrigado pela oportunidade de Marcelo Mello de poder estar aqui divulgando a festa de São José Operário que vai acontecer nos dias 1 e 2 de maio. Claro, uma festa dentro da pandemia, dentro também das condições do cuidado necessário com a vida também. mas nós estamos aproveitando a oportunidade para não deixar passar esse momento, mesmo dentro da pandemia, de lembrar a história de nosso Padroeiro São José como o cuidador das famílias que cuidem de todas as nossas famílias. E festejarmos juntos, então, além da parte religiosa que nós vamos ter, se não der presencialmente, ao menos pelo Facebook, nós vamos transmitir a celebração eucarística tanto no sábado dia 1º às 8 horas da manhã e também no domingo às 7 e meia da manhã. Então, ou presencial ou via Facebook iremos transmitir. E junto com isso nós temos um festival da lasanha no valor de R$ 30,00 que as pessoas adquirem no seu bilhete antecipado e no dia só passam para retirar a sua lasanha. No sábado dia 1º das 8 às 5 horas da tarde e no domingo das 8 ao meio-dia as pessoas dentro desse horário sem aglomeração podem passar e retirar a sua lasanha por R$ 30,00 e estarão contribuindo e participando de nossa festa também. E junto com isso nós temos uma ação entre amigos com vários brindes mas de modo especial os primeiros três o primeiro prêmio de R$ 2.000 o valor da cartela são R$ 10 o segundo prêmio R$ 1.000 e o terceiro prêmio R$ 500 então você pode adquirir mesmo online fazendo um DICS na paróquia ligando aqui combinando não precisa passar aqui a gente manda o número da cartela isso vai favorecendo e você que está nos acompanhando e que mora aos redores aqui da nossa paróquia passe aqui participe conosco nos ajude a celebrar a festa de São José Operário abençoando a todo trabalhador e assim possamos continuar todos os nossos trabalhos de evangelização e de cuidado com a vida muito obrigado Marcelo pela oportunidade de poder estar em seu programa Obrigado Padre Edilson por essa participação com a gente e aí ó estamos com um café tomando um cafezinho aqui batendo um papo com o nosso amigo Sérgio Gomes e vamos continuar essa conversa boa e quero agradecer desde já todos os colaboradores em primeiro lugar a família que é a base de tudo a família Mello agradecer também aos colaboradores do programa Porto Show obrigado mas Sérgio e a sua entrada na televisão como é que foi fala pra gente que rádio a gente parece que é uma consequência de tudo eu fico vendo assim inclusive até aproveito um parêntese aqui pra me também fazer uns elogios ao Marcelo Mello que está aqui hoje mas vocês não imaginam assim o tanto que esse camarada é um guerreiro é um camarada que se dedica à comunicação há muitos anos e eu até pergunto Marcelo há quantos anos você se dedica à comunicação? a gente trabalha eu comecei como cinegrafista em 86 de 86 até aproximadamente 2010 paralelamente alguns anos a gente parava voltava mas em 86 na TV Manchete na RBN comecei na RBN com Everton Leone e Lenilson Guedes era o apresentador você conseguiu fazer as contas de 86 pra 96 pra 2006 pra 2016 e 2021 são 30 e alguns anos então eu paralelamente eu faço eu respondo essa pergunta assim a TV quem trabalha no rádio quem trabalha na comunicação tá disposto a desafios e o rádio ele te dá muitos muitos subsídios onde você consegue ter inclusive da TV eu 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 tinha uma certa dificuldade porque eu queria falar assim olha foi uma questão de uma moto uma moto vermelha a placa a placa tal a placa XRE 300 ou então uma fan preta amarela com uma lista dourada e a TV você não precisa falar com tantos detalhes porque a imagem já tá mostrando que aquela moto é uma moto grande uma moto pequena a cor dela e se for o caso a placa isso pro rádio precisa falar com todos os detalhes devido que não tem o vídeo então ajuda mas também tem um certo um certo detalhe que você precisa sanear então você faz TV hoje com microfone com muita facilidade porque você tem já a questão da comunicação porém a dificuldade é de você tá olhando pra televisão agora pensando no texto que você tá falando e isso gera até uma certa apreensão mas foi muito bacana quando a gente conhece na Band lá com o João Dalmo o José Ribamar e outros colegas também na Band e a gente fazia um programa esportivo e o programa esportivo te dá uma versatilidade ele falou assim Sérgio procura a pauta nem que seja arremesso de cuspe à distância eu falei meu Deus pra que falar cuspe à distância mas o que ele quis deixar foi bem aberto pra que nós pudéssemos fazer cobrir qualquer coisa e aí o que que acontece fomos aí vimos lá no skate a galera andando de skate filmamos esses campeonatos filmamos também outros a questão de truco e outros esportes também sejam de atividade física ou não de xadrez e o programa também foi audiência total programa de esporte com essa turma boa e mesmo paralelamente TV e rádio e nesse momento quero aproveitar e mandar um abraço para o João Dalmo já esteve com a gente lá na rádio Rio Madeira quero convidar o Dalmo que estiver assistindo pra vir com a gente aqui na REMA TV aqui na Julai Vídeo nossa produtora também tem muita história pra contar e campeonato de várzea vocês descobriram com saudade do campeonato de várzea chegar lá filmando os campos de futebol fazer isso paralelamente também mas era muito bom ver o programa de esporte de vocês mas agora Sérgio vamos atualizando um pouquinho as questões do foi se preparando foi amadurecendo profissionalmente como é que você vê a situação do jornalismo atual? hoje eu vejo uma situação muito complexa mas ao mesmo tempo desafiadora porque Marcelo imagina só nós estamos lá na rádio no programa Entardecer com Fé inclusive até agradeço aí o padre Adilson o padre Sérgio da paróquia São José Operário pertanto a comunidade São Geraldo Magela missas todos os domingos quando voltarmos todos os domingos 9 horas da manhã Estrada do Areia Branca com a rua João Paulo I gente participe da nossa celebração na igreja de São Geraldo Magela você vai sair de lá abençoado obrigado festa dia 1º dia 2 de maio que você já participara aí então essa questão toda me deixa muito feliz porque a gente cada vez mais se sente privilegiado de estar no meio de comunicação e a pergunta principal qual é a vez que eu tenho o jornalismo atual hoje as pessoas fazem muita matéria é isso que eu ia falar lives e tal exatamente e isso é uma coisa incrível agora mesmo eu estava apresentando um programa o Jornal da Manhã no portal Informa na Hora um programa de TV que vai ao ar também pela Rema e vai ao ar também pelo outro canal de televisão e mais outros canais e também em redes de rádio com o interior do estado inteiro e aí o que acontece um estúdio vejam bem falando numa rádio com a rádio web falando também para outras rádios linkadas nesse link da rádio web olhando para uma câmera direto para o Facebook para o YouTube e para onde for tem uma palavra agora nova que é para utilizar o streaming que você faz aí tem toda uma comunicação que manda vídeo e áudio de uma rapidez tremenda os links ao vivo são cada vez melhores agora aí Marcelo é onde é onde é o desafio desse momento nós estamos vivendo você falar para uma mídia de rádio olhando para a TV e aí tem um detalhe também que eu vejo você que já está você já tem essa expertise não precisa ficar olhando tanto para a câmera como nós estamos olhando agora mas você tem que entender que o internauta ele está te observando então você pode aqui fazer qualquer atividade é aqui tomando um café pois é Marcelo e tal e deixa o internauta ver a gente conversando esse é o grande desafio porque a gente está sempre pronto eu primeiro como jornalista está firme na hora que for para o ar e isso traz um desafio muito grande você precisa se aprimorar mais você precisa se qualificar mais estudar mais ler mais precisa estar com seu universo axiológico pronto preparado para qualquer situação como essa porque hoje a comunicação além de ser rádio TV hostil web ela é a mesma coisa em um solo grau eu lembro quando eu ouvia a rádio você falou da rádio Caíra eu ouvia falar aí do Lucivaldo Souza Ivan Gonzaga o mestre Beninho Andrade que até hoje está aí e era aquela história você ouvia você imaginava a voz do locutor né aquele Cesário Pereira momentos de amor sabe o Lange de Locutor hoje todo mundo tem que estar usando a rádio e o Facebook a história que a gente sai de trás da câmera para virar para a gente hoje você tem que estar estar no ar ali como o programa que você faz na rádio também você está na rádio está no Face e depois pode até jogar nas redes sociais mas temos uma novidade também que essa semana agora estreou na TV voltou agora com um canal ainda maior você pode falar sobre essa novidade aí fazendo um programa policial vamos atualizar mais ainda é verdade recentemente agora meus amigos estamos aí no desafio na TV ela manda no SBT e junto com outros colegas lá estou muito honrado pelo convite desafiador agora uma situação diferente de tudo que eu já presenciei nos meus 20 e poucos anos porque nós estamos fazendo a cobertura de notícias policiais e essas notícias policiais tem uma fonte geralmente a fonte é um lugar e um local que não são muitos agradáveis como por exemplo central de polícia você tem que estar ali desplantando a central de polícia atento a essas ocorrências você tem que estar atento também ao que acontece vamos dizer um acidente fazer uma cobertura de um acidente de trânsito imagina se tiver fratura exposta imagina se tiver morte é muito ruim e o repórter tem que estar preparado para poder realmente noticiar aquela aquela notícia de uma forma tranquila de uma forma séria sensível ele tem que ser tudo de uma vez só ontem por exemplo nessa semana já que o programa está indo a hoje sábado mas essa semana nós tivemos aí um assassinato de um adolescente de 15 anos a família estava lá no local do assassinato triste chorando assim muito grande e a gente não tem como não ficar sensibilizado com a situação daquela um adolescente de 15 anos assassinado foram mais de 14 tiros de uma pistola .40 e foi disparado naquele local o outro que estava com ele sofreu ferimentos leve nem precisou ser atendido pelo SAMU e isso me traz assim Marcelo muito desafio e eu não sou de desistir jamais eu gosto de desafios mas confesso com toda certeza que essa questão policial é algo que todos nós precisaríamos nós jornalistas precisaríamos passar um pouquinho talvez eu saia dessa jornada muito mais preparado e pronto cada vez mais eu tenho certeza que conhecendo você conhecendo sua persistência você não desiste de uma uma colocação dessa você foi convidado pela sua competência com certeza não é por estar com você mas parabenizo desejo boa sorte antes de terminar a entrevista a gente conversou com o Sérgio aqui no mais um gole do café com o café Sérgio qual foi a melhor matéria que você gostou de fazer que ficou marcada na sua memória é Marcelo é eu eu assim de todas as são muitos anos mas assim é uma matéria que deixa assim quando me vem na lembrança de imediato é a operação dominó 2006 onde várias pessoas foram presas pessoas assim eu nunca imaginei gravar e filmar e ver um desembargador um juiz ser preso algemado um deputado estadual ser preso algemado e tantos outros envolvidos então para eu como repórter da Rádio Caribe do Jornal de Integração cobrir a operação dominó naquele momento foi algo assim muito feliz pelo fato da matéria mas é uma é uma matéria que é uma é uma reportagem que me deixa muito satisfeito é isso aí eu sempre deixo no meu convidado para contar um pouquinho de uma história especial para você cinco minutinhos três você é da área você sabe à vontade sem perguntas para a gente encerrar a entrevista só mensagem para quem está em casa pode ser sobre família pode ser sobre esse momento da Covid esteja à vontade e desde já obrigado pela tua presença e sinta-se convidado para voltar mais vezes eu te agradeço me coloco à disposição eu deixo um recado de vida porque nós jornalistas somos contadores de histórias a gente conta história hoje fatos hoje que vão virar livros vão ficar documentários vão virar coisas no futuro e o que me deixa mais preocupado é essa da mesma forma nós estamos registrando muito em câmeras fotográficas e que a gente apaga com a maior facilidade do mundo nós estamos perdendo um pouco dessas histórias então é importante você manter isso na sua família manter suas fotografias atualizadas guardar isso guardar de uma forma como nós sempre guardamos que vocês hoje tem isso como como recordação e aos jornalistas que estão iniciando desejo muita sorte muito sucesso muita sabedoria muita humildade porque eu sempre falo aquela frase nós jornalistas nós comemos pão dormido e arrotamos caviar não sei se eu consegui ser bem claro mas é a gente convive com se eu puder se eu quiser ligar agora para o governador para o deputado para o prefeito eu falo agora tranquilamente com ele mas ele vai me atender como profissional como jornalista não vai me atender como amigo então quer dizer às vezes as pessoas acham que devido a esse acesso a esses poderes também se acham poderosos jornalistas poderosos e não é por aí e também aos outros espertinhos de plantão aquelas pessoas que são que falam bem que querem fazer alguma coisa de comunicação procuram se especializar porque às vezes não é falar é saber o que falar e quando você não tem uma expertise uma base eu não falo nem uma graduação eu também sou graduado sou jornalista graduado sou bacharel em comunicação mas eu não falo nem isso já que acham às vezes necessário mas pelo menos uma base e princípio jornalístico porque você falar o que vier na boca não é necessário e isso infelizmente aconteceu devido um juiz do Supremo Tribunal Federal disse que qualquer pessoa poderia exercer atividade jornalista isso é nada mais do que um processo de burocratização ou seja a pessoa manda qualquer pessoa falar o que quiser e quem vai assistir isso será que vai absorver ou vai descartar será que vai colher daquilo só coisa interessante ou absorver tudo então é muito sério a comunicação é algo séria e precisa ser observada com muito critério é esse recado que eu dou e o mais me coloca à disposição a todas as áreas seja na área do cerimonial na área de comunicação eu também tenho um estúdio em casa trabalho também na produção de áudio e o meu telefone vocês podem falar Marcelo? pode meu telefone é 69 9 9294 51 61 ou team 9 81 08 3071 Sérgio cerimonial no facebook Sérgio vamos cerimonial e eu estou à disposição desejo assim muito obrigado pela oportunidade sucesso que Deus abençoe a todos passamos dessa pandemia com muito mais sabedoria não vamos ser transformados mas vamos ter mais sabedoria porque eu acho que não vai ser um portal a gente vai passar pela porta e vai melhorar a vida mas cada um vai sair melhor ou pior dependendo de você fica com Deus obrigado Sérgio sinta-se convidado a fazer parte da família Porto Show amigos a gente vai botar um vídeo agora em ter uma sequência em ter o vídeo Carlinhos Maracanã falando sobre o nosso programa eu acho interessante eu queria convidar você que está em casa você quer participar não está saindo de casa está no grupo de risco está isolado entre em contato com a gente manda um vídeo comenta sobre o programa comenta sobre as coisas o telefone está na tela você pode entrar em contato com a gente e depois desse vídeo do Carlinhos eu volto mais um pouquinho de informação para você Olá Marcelo Marcelo Melo tudo bom meu amigo aqui é Carlinhos Maracanãã sou amigo de muitos anos eu quero parabenizar você meu amigo pelo trabalho excelente que você vem desenvolvendo no seu ou nos seus programas de rádio dando esse espaço para lembrança dos mais velhos mas também trazendo a história a musicalidade dos mais novos portanto dentre esse pessoal que está aí você está no patamar parabéns sucesso é o que eu te desejo e assim que passar essa pandemia assim que passar esse turbilhão que a gente está vivendo eu quero estar com você no estúdio contando um pouco da nossa história falando um pouco sobre a questão da musicalidade negra do movimento negro do samba do carnaval e da cultura popular tá certo um forte abraço Marcelo Melo tudo de bom sucesso com o seu programa meu amigo você merece e Porto Velho também um abraço com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população conheça a água mineral Mina Linda saborosa por natureza com o melhor pH da região 6,15 vamos ouvir agora o que o doutor Queiroga tem a dizer eu só bebo água mineral com pH acima de 6 eu só bebo Mina Linda captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza Mina Linda tem infraestrutura moderna tecnologia de ponta e pessoas capacitadas garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência a água mineral Mina Linda é armazenada em tanques de aço inoxidável filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável as rigorosas análises fisico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo tenha saúde água mineral Almina Linda a única de Rondônia com o maior BH A Vidraçaria Horizonte em parceria com a Anzio hoje o melhor vidro do mercado em vidro temperado continuou com aquela promoção na janela 1,50 por 1 no vidro fumê de 8 milímetros 2 ou 4 folhas apenas 600 reais isso parcelamos 6 vezes no cartão pela loja ou 550 no pagamento à vista a promoção também na janela 1,20 por 1 2 ou 4 folhas também do vidro fumê 8 milímetros apenas 500 reais isso parcelamos 6 vezes no cartão ou no pagamento à vista 550 no dinheiro A Vidraçaria Horizonte também tem a promoção do vidro comum como canelado martelado silêncio pontilado memorial o asco e o incolor A Vidraçaria Horizonte tem o seu box em acrílico e vidro 180 reais no metro quadrado isso já com a instalação temos também o box em vidro A Vidraçaria Horizonte tem uma parceria para fazer a sua manutenção na sua empresa e também na sua residência A Vidraçaria Horizonte tem um zap o 92017690 para fazer o seu orçamento sem compromisso pelo zap ou 32030291 A Vidraçaria Horizonte está aqui na zona sul geral se crê 3 mil entre Algodônia e Tamareira estamos na zona sul mas atendemos toda a cidade de Porto Velho você cliente amigo quer economizar vem fala comigo mesmo e aí a gente faz um bom preço e você pode até avaliar com os concorrentes só vim estamos aqui Porto Show Online é um oferecimento de Alfa Clean Sogbe Vidraçaria Horizonte Azevedo Ótica Dulce Sextas Loja 1 da TIM Center Cell Centro Odontológico Gripe do Dente Ediulai Videoproduções называются INGS Azevedo ótica ESTEVES INCLUSO ESTEVES COSES 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 Gente, antes de encerrar essa entrevista, esse bate-papo gostoso Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós aqui do estúdio Estava encantado com a Tia Vavá e seus personagens, né? Companhia da Tia Vavá Ela trouxe mais um personagem pra gente Que é o misto do ratinho com o boneco de Olinda Conforme o nosso amigo Paulo Santos estava falando Fala pra gente, Vavá, quem é essa pessoa aí que te acompanha? Bom, esse aqui, sim, esse é o Dicolinho Ele é o Dicolinho, o pai do Didico O pai do Didico, assim, com certeza E ele é um personagem muito interessante na nossa vida Porque ele sempre, posso falar, né? Ah, sim, com certeza, desculpa Não, tudo bem, tudo bem É nóis na fita, é nóis Tá, isso, muito bem Porque, assim, ele é um personagem muito interessante Como eu te falei, são mais de 20 bonecos Sim, são mais de 20 personagens Mais de 20 vozes diferentes que eu faço Sim, fez a faculdade de teatro Sim Na Uni, ok Com o professor Luciano e outros Tá, tudo bem, certo? Ele sempre fala assim E aí, ele tem a figura De um pai De família, sim E que ele sempre dá muitos conselhos Para o filho dele, que é o Didico Sim, é verdade E também é muito importante A presença dele, né? A presença do meu amigo Dicolinho Nas apresentações Não só dele, mas também da mãe Dos irmãos, dos amigos do Didico, né? Porque a história, o enredo, assim Sempre está com ele E sempre ele dá uns conselhos Interessantíssimos Para que a história tenha ali um final legal Um final feliz É, que vem com a experiência, né? Que a gente tem Isso, porque conta muito, né? A experiência Sim, com certeza A experiência de pai A experiência de filho Porque antes dele ser pai Eu era filho Exatamente E antes dele ser filho O meu pai era filho E também era pai É, então Essa sabedoria que vai passando De geração para geração Isso é muito legal Então, assim Por que a presença dele é tão importante? Não só porque ele é pai Mas porque Ele tem muitas experiências Para contar Diante de tudo Que ele viveu Que ele vive E os conselhos que ele dá Para o filho dele É verdade E um dos grandes conselhos Que eu dou para ele É o seguinte É que Nós somos todos importantes Não importa Se você é homem Se é mulher Se é criança Se é jovem Se é adulto Não importa onde você mora Não importa o que você tem Você Espectador Telespectador Você é um ser humano E você é importante Então zele Por toda essa importância Que você é E que você tem A sua família É importante O teu trabalho É importante A tua vida É importante Tudo é importante Então zele cada dia Para que você tenha sempre Essa importância Na sua vida Dá Muito bem É isso mesmo Eu gosto muito de dar conselhos Sabe Dizem que Outro dia Eu ouvi alguém dizer assim Viu Marcelo Eu ouvi alguém dizer assim Ah se conselho não fosse bom Não era dado Eu ouvi alguém dizer assim Você acredita Pois eu vou te dizer uma coisa Os conselhos que eu dou Ele vale milhões e milhões de reais É E uma coisa E eu faço é dar Sabe por que? Esse conselho Sabe por que? Nem ele vale muito caro Eu faço é dar esse conselho Sabe por que? Porque você é importante Eu sou importante E nós somos importantes Vavá Eu quero em nome da produção Da Diolai Vídeo Do nosso programa Porto Show Agradecer E convidar Para você continuar com a gente Aqui no nosso programa Vir mais vezes com a equipe toda Tem mais bonecos para apresentar Para mim é uma satisfação Como você falou no começo do programa A gente se conhece há muito tempo A gente sabe dessa batalha Você na área de teatro A gente está na área de televisão E é um prazer ter você aqui com a gente Tá? Vamos agendar outras vidas Eu que agradeço Muito obrigado pela oportunidade Obrigado a todos os telespectadores Obrigado a todos E eu tenho Aproveitar aqui a deixa do meu amigo Que gosta de dar conselho Deixa eu dar esse conselho Tudo bem Qual é o outro conselho? É assim ó Veja mais Teatro de animação Teatro de corpo Teatro convencional, gente Veja mais Essa arte é muito importante É um aprendizado Para nós todos os dias Né Tia Babá? É isso mesmo Veja mais teatro Amiga Como é que é o seu nome? É Amigo Ah que legal O seu nome é Didico É Amiguinha Amiguinha Você é muito linda Viu? É E essa daqui é a minha amiga E eu sou o seu amigo E essa é a sua amiga E eles lá são os seus pais E seus amigos É Amiguinha Obedeça sempre Os seus pais Tá? Sim Sabe por quê? Porque os seus pais São presente Do papai do céu Para você Tá bom? E olha Quando você obedece Os seus pais O papai do céu Te abençoa muito mais É E você está obedecendo Também O papai do céu É Que legal Me dá um abraço Tudo bem Não pode abraçar Porque tá na pandemia Né Então Toma assim A mão A mão Assim Isso Que legal Obrigado Minha amiguinha Agnes Joga beijo Ah que lindos Boa noite amigos Agradecendo aos nossos colaboradores Que na verdade são grandes amigos Que estão com a gente Nosso amigo Zogbe Nosso amigo Azevedo Da Ótica Azevedo E também Da Água Mineral Mina Linda A melhor água mineral de Porto Velho A gente está trazendo agora Esse momento cultural Né Estou trazendo aqui um convidado Um músico de Rondônia Amigo nosso de longa data Você Que frequentava a noite de Porto Velho Já deve ter ouvido Nosso amigo Tonhão Das Serestas Das apresentações E é com prazer que eu recebo Boa noite Tonhão Boa noite Meu querido Prazer é todo meu Esse convite maravilhoso Tonhão trouxe o filhão aqui Acompanhando Qual a apresenta aí Renanzinho Renanzinho Obrigado pela oportunidade Tonhão fala um pouquinho Da tua origem na música É ali da Guajaramirim Por ali Fala um pouquinho pra gente Então Marcelo A gente é lá da fronteira Né Brasil-Bolívia E A gente também tem uma história Da família Que vem lá do Mato Grosso Os quilombolas Então é uma história Meio comprida A gente pretende um dia trazer mais um bate-papo Tem uma história mais elevada aí Sobre a música Que a gente se inseriu nela É isso aí E fala um pouquinho Vocês trabalhavam em família Eu conheço você algum tempo atrás Já Vamos falar que a gente De uma certa idade Mas Aí o Renan entra aí na história agora Com músico jovem Tocando E teve essa pandemia Né gente Todo mundo Uma expectativa Que vai dar certo Que o Brasil vai crescer Que tudo vai dar certo Mas a pandemia Também atingiu Os músicos Primeiramente Né Renan Sim É que nem eu tava falando Com meu pai mais cedo É O músico As pessoas autônomas Ela foi atingida primeiro E vai ser Infelizmente Vai ser A última a voltar Né É É muito complicado É porque quando você vê Um barzinho Um músico tocando Ou num show Você A gente que trabalha Já trabalha em bastidores Cobrindo eventos A gente sabe que tem ali O hold Que monta o som Tem o segurança Tirando de dentro do palco mesmo Você já vai lá pra fora Já tem aquele espetinho Que o cara vende Aqueles espetinhos ali fora É o pipoqueiro Os rapazes que cuidam Do estacionamento Tem os garçons Envolve uma quantidade Muito grande E o trabalho de vocês Sempre foi levado isso Levando música Que é a alegria Eu vi ali no ferroviário A pessoa estacionava Vinha aquelas famílias Pra curtir o som Do Tonhão Da banda É No mercado cultural também Mas vamos Vamos conversar Vamos começar Essa conversa com música O que vocês Podem apresentar Pra gente aí Vamos fazer uma Vamos fazer um somzinho Vamos lá Solidão De manhã Mestiço De besouro e mal Branca é a tesa Amanhã Mandar uma renanzinha Fazer um marco Chega de fingir Que eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Agora é pra valer Agora é pra valer Acho que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui E pro quem diz Eu quero ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar Sem medo Pode encostar tuas mãos Nas minhas Meu amor Deixa o tempo Deixa o tempo se arrasar Sem fim Meu amor Não há mal Nem o gozar Assim Ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor 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 Pode me abraçar Sem medo É isso aí Isso é talento de Porto Velho É talento de Rondônia É isso que a gente está aqui Para divulgar O programa Porto Show Online Na REMA TV Trazendo sempre Amigos Convidados especiais A gente está muito satisfeito Tudo começou na Rádio Rio Madeira Agora estamos na REMA TV E cada vez mais satisfeito Em trazer esse pessoal para cá Quero deixar vocês aí Para fazer agora um Recorrer Fazer uma sequência É com vocês E em breve a gente volta A gente está com o planejamento De fazer uma live Com os amigos Artistas, amigos Para a gente fazer uma arrecadação Exatamente para essa galera Porque a Covid não passou A pandemia não passou O ano já está passando E a gente quer estar presente Com vocês Aqui na Julek Marcelino Quero agradecer Em nome de todos Os músicos Aqui de Rondônia A você Que sempre Levantando essa bandeira Defendendo Divulgando Os artistas Nosso muito obrigado Irmãozinho Que Deus Abençoe você sempre É uma luta nossa Já há muitos anos Que a gente Desde a época Trabalhava em televisão Como cinegrafista Eu procurava os eventos Para divulgar Acreditando No talento Como a gente está vendo aqui Você que está em casa Está conhecendo hoje Quem não conhece Que eu duvido muito Tonhão E o seu filho E muito mais gente Vamos trazer a banda Na próxima Vamos trazer a banda Aqui para fazer Agora especial Aqui para o programa Porto Show Online Tonhão e Renan Para você Eu saio de cena E deixo os artistas Com você Porto Show É isso Você pintou Como um sonho E eu fui atrás Com tudo Se isso são Coisas do amor Acredito que estou Vivendo em outro mundo Como é que eu posso Dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que sou Caça e caçador E se um grande prazer Rola pelo mar Brilhante como uma estrela Leve solto Sem pressa de acabar A gente nem pensa Na hora Passa de noite Assim O amor não tem que ser Uma história Com princípio E fim O amor O amor O amor O princípio E fim O amor O amor Essa música aqui vai pra todos aqueles pagodeiros Sambista de Porto Velho, de Rondônia Gente, vamos acreditar, vamos acreditar Nosso Deus é maior Quando eu não puder pisar mais a avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Me escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo Segura meu paizão O meu pedido final Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba E o samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba E o samba pra gente sambar E o samba pra gente sambar E o samba pra gente sambar Bora gente Assim Que o dia amanhecer Lá no mar Dores da paixão Dava pra gente sambar O tempo ruim Cadê você Que solidão Esquecerá De O fim De tudo que há na terra Não há nada Em nenhum lugar Nenhum Que vai crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém Sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus Temores Chuva que vai Na cela Dessas Dores Não sabe voltar Me dá-te o calor Vem me fazer feliz Só se vive Se for Por você Por você Por você Por você Essa música Que vive Vem me bate em saudade Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô evitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram Chegaram algo Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda Te amo E alguém que sabe Que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei As nossas fotos Na lixeira Pergunto se depois Desvaziei Não tive coragem Tô vendo Sempre que me bate Saudade Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô evitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração Clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não Vamos fazer de quanto que a gente tá na boate vai Que acaso de Só vocês Chegaram algo Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda Te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei Raquearam-me Raquearam-me Amém.